...no clube central, Gelson. Está em posição legal, Gelson Dalla engana Raul Godinho e faz o golo do empate para a formação do Sporting. Gelson Dalla com muitos protestos quer do banco, quer da própria equipa do Futebol Clube do Porto, que parou a pedir fora do Futebol Clube do Porto. Consegue pentear Leonardo Ruiz. Rafael Barbosa assiste para Gelson Dalla, sai Raul Godinho e Gelson Dalla faz o golo do empate numa jogada com semelhanças àquela que proporcionou na altura o golo do empate. Volta a marcar o angolano do Sporting, volta a ser apanhada em contrapé a defesa do Futebol Clube do Porto B, Rui, que tem tido dificuldades com a velocidade quer de Mateus Pereira quer de Gelson Dalla, mas essencialmente com as bolas colocadas nas costas da defesa. Sim.